Olá, professor Otávio Nascimento. É com muita alegria que a TV Salinas Digital se une a todos os salinopolitanos para comemorar o seu aniversário de 50 anos. Hoje, queremos lhe dedicar um momento especial, reconhecendo não apenas a data, mas também a pessoa maravilhosa que você é. Neste meio século de vida, você tem sido um exemplo brilhante de dedicação, conhecimento e bondade. Sua paixão pela educação e seu compromisso com a sociedade salinopolitana são verdadeiramente admiráveis. Como professor, você moldou mentes jovens, inspirou gerações e contribuiu para o crescimento intelectual e humano de inúmeras pessoas. Sua sabedoria e paciência são incomparáveis, e seu comprometimento com o desenvolvimento da nossa comunidade é inspirador. Todos que têm a honra de conhecê-lo sabem o quanto você é valioso e o impacto positivo que você tem em suas vidas. Hoje, queremos retribuir um pouco do carinho e gratidão que a comunidade sente por você. Desejamos que seus próximos 50 anos sejam ainda mais ricos de experiências, alegrias e realizações. Que você continue sendo uma luz, guiando o caminho daqueles que estão ao seu redor, sempre com sabedoria e compaixão. Parabéns pelo seu aniversário, professor Otávio Nascimento. A TV Salinas Digital celebra sua vida e agradece por todos os ensinamentos e contribuições que você trouxe para a nossa cidade. Que este dia seja repleto de amor, sorrisos e abraços sinceros. Felicidades e um feliz aniversário. Felicidades e um feliz aniversário. Você só precisa me dizer, te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução, você conquistou o meu coração. Bola de cristal pra te mostrar, que a vida inteira eu vou te amar. Jogos de amor e sedução, você conquistou o meu coração. Jogos de amor e sedução, você conquistou o meu coração.